Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Até que enfim o Barcelona perdeu, tinha tanta gente querendo ver isso aí O Messi sumiu e o Barcelona perdeu Vamos ver os melhores momentos Cinco fileiras de cadeiras pelo menos estão interditadas lá no último andar Alex Sanches, condição legal, ficou frente a frente, gol check No travessão Vai tentar reaproveitar lá do outro lado o Iniesta, não conseguiu A bola saiu, se perdeu Errou a finalização, olha que coisa horrorosa A bola veio na medida, era para fazer Perdeu com o Sanches, perdeu agora com o Fabio Enfiada para o Ramírez, ele passou em velocidade Pede pelo meio o Drogba, Ramírez tenta lá do outro lado Drogba para o gol Gol Dragba Vem o Barça, cavadinha do Fabregas, um bolão, Sanches domina, bate para fora Vai as para a chegada do Barcelona, que queima seus últimos cartuchos Deixada de calcanhar do Busquets, ainda sobra, Pedro bateu o rasteiro na trave Olha a chance de empate, perdeu o Barcelona Olha que jogada linda, limpou A bola sobrou para o Fabiano, bateu para o gol Gol Dá uma puxada, Fabiano ainda Pé próximo da bola, levanta vento Vem Rodolfo, toque de cabeça, o gol Gol É o empate do Cruzeiro, Thiago Carvalho Caiu o Elber, faz, se ela chegar com o Elton Paulista, engatilhou, bateu para o gol 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 Tem ali, olha que jogada linda, que golaço Gol E aí a chance do Elton Paulista Para fechar agora com o quarto Gol Não, não é gol Não é gol, isso é um golaço de o Elton Paulista Vocês viram aí o show de gols O Cruzeiro teve dificuldade, mas goleou, o Chapeco conhece E agora vamos ver o clássico do Mico, ver que vai dar Semifinais Vamos voltar ao bate-papo aqui Jogar, você já conhece alguém dessas equipes que joga aí? A Tariana jogou na nossa equipe, tá, em São Lourenço, né? É, sim, mas a gente conhece muito pouco as jogadoras Realmente são times novos, porque ano passado as meninas eram 9-6, 9-5 Então, equipe sub-19, a maioria das jogadoras a gente ainda não conhece Gessiane, quem que você conhece dessa turma que está vindo jogar aí? A Tariana As que jogaram seleção mineira Só que jogaram seleção mineira Isso, em Amapá Do pessoal que está jogando agora Queila Aline Vane Você já jogou com uma gol delas? Não Não Mas contra já? Também não Também não Então é tudo novo É tudo diferente A experiência é nova Vocês estão treinando todos os dias no ginásio polo esportivo Algumas meninas chegaram essa semana, faltando um dia para a competição Tem alguma dificuldade em entrosamento? Você acha que vai dificultar pelo fato de não estar jogando mais tempo junto? Eu acho que não E você, Jéssica? Não, a gente conseguiu entrosar bem o time A gente está sempre juntas ali Na hora que entrar na quadra O que tem fora Trazer para dentro da quadra E fazer bons jogos Eu estava vendo um treino nos seus lá Vocês pegaram o time adulto de Montes Claras Como diz o nosso colega da Rádio Terra Deu um chapeca iaiá neles lá Luiz Durand Ganharam do time adulto de Montes Claras Ganhamos O Wilson, o Alisson Então o time promete, né? Esse título Você acha que vai ficar que Montes Claras acredita Ou dificulta um pouco pelo fato de não ter entrosamento? Não, a gente está treinando bastante As meninas que chegaram antes de ontem Elas já treinaram já E o time está bem entrosado A gente vai chegar realmente para ser campeão sub-19 Gessiana, você tem um basquete Que já era para estar na Seleção Brasileira Por que ainda não foi para a Seleção Brasileira? Você acha que tem fechada? Você jogou em São Paulo Que é o foco do basquete do Brasil Por que você ainda não chegou na Seleção Brasileira? Não sei ainda Talvez ainda não chegou a minha hora Mas tipo, se for para pegar a Seleção Brasileira Eu quero pegar a adulta Quando eu já for mais velha Que de base Você não quer base não? Eu quero, mas é que é meio difícil, né? Pô, mas a adulta é mais difícil, você não acha? Ah, mas até lá Já vou estar bem 16 anos agora? Isso Quanto de altura? 1,85 E você, Jéssica? 1,80 Pivô, duas pivôzão aí Jéssica falou que eu gosto de jogar muito lá embaixo Levar um tronco calmo, pancada E aí, a sua característica? Qual que é a característica sua? A minha é jogar embaixo também Pegar rebote Agora que eu estou jogando mais com chutes Um terremesso fora Isso Interessante Quem você destaca nesse time que está aí? Acho que você não conhece muito as minhas Mas já jogou contra Quem você destacaria que vai arrebentar nesse time Nesse campeonato aí, Jéssica? A gente tem realmente uma seleção Pode tirar qualquer um, colocar qualquer um Que o time está realmente forte Então eu destaco o time todo Porque o nosso time está realmente bem forte Então vamos chegar Todo mundo vai conseguir jogar bem Dessas equipes que estão vindo aí Qual que você acha que é mais difícil para enfrentar? Olha, eu já ouvi falar bastante em Varginha Mas eu nunca vi jogar E não sei também qual é a mais forte Campeonato Brasileiro está vindo aí Em maio, lá em Brasília Você não vai jogar por Montes Claros? Não Ok Porque tinha que ter filiação de no mínimo quatro meses aqui Eu só estou dois Aí eu vou representar Goiás Meu estado Meu estado E depois volto para Montes Claros? Depois eu volto Está estudando, né? Pode ficar o ano todo aqui Terminou o campeonato, você continua aqui Terminou o campeonato mineiro, você continua Qual que é a pretensão sua? Você quer chegar ao quê? Depois você continua e terminou o campeonato É mineiro Eu quero evoluir bastante Quem sabe seleção, né? Brasileira Já que nunca é básica, é adulto, né? E você, Jéssica? Foi um momento de básica E você, Jéssica? Ah, vou continuar treinando aí Mais alguns anos Vamos jogar também agora Tem a seleção sub-19 E quem sabe também seleção brasileira Representar o Brasil lá em 2016 Olha, a Jéssica é exemplo aí De que se aplicar na base Tem resultado Ela acabou de falar que ela foi de um projeto Descoberto de Talento Que a gente tinha na praça de esportes Nós viemos junto com o Rogério Santana Lá E tinha a Stephanie A Mariana Que tá jogando muito A Jéssica E aí tá aí O resultado tá aí Campeão mineiro Campeão brasileiro Tá hoje como um dos melhores jogadores De basquete do Brasil Posso falar isso Campeão brasileiro É um dos melhores jogadores Então parabéns pro Rogério Santana E pra galera toda Moçada Boa sorte pra vocês Obrigada E ganhe E traga o tiso pra aqui de novo, né? Sacana é que você vai levar, né? Ah, vou levar sim Promesso tem que cumprir, né? É Gessiane Boa sorte Obrigada A gente pode mandar um recado Convidar a galera e aproveita o movimento esportivo É, a gente queria convidar todo mundo pra ir lá assistir As pessoas que a gente nunca jogou, sim, dentro de casa no campeonato filiado Então vamos lá, gente Vamos ver a gente jogar A gente promete muito e a gente quer a torcida lá pra tá dando a força pra gente Essa que eu gosto de jogar, ela tem disposição, né? Guerreiro Gessiane, fique à vontade Eu acho Mesma coisa, convidar todo mundo pra ir ver nosso jogo na sexta, sábado e no domingo Isso Que a torcida é essencial, eu acho Isso No sábado tem 17h30, São Lourenço versus Montes Claros, Funadem, biotécnico E no domingo tem 10h30 da manhã, Montes Claros versus César e Cataguase Nós vamos pro intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta pra bater um papo com o jornalista Cristiano Gilvan Tá vindo aí a primeira Copa de Imprensa de Futebol Society